Você que é um amante do sobrenatural, provavelmente já deve ter visto várias fotos de fantasmas. As imagens sobrenaturais são um assunto fascinante e que rendem muitas discussões quanto a sua veracidade. Porém, para a maioria das pessoas, essas imagens não passam de uma simples montagem de Photoshop, mas existem algumas imagens muito antigas e de uma época em que não havia Photoshop. Essas imagens são consideradas por muitos como reais e inexplicáveis até para especialistas em uma investigação paranormal. Neste vídeo, exibiremos 7 fotos de fantasmas e a história de como elas foram feitas. Espero que gostem. Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural Em sétimo lugar, o Fantasma da Escadaria Tulipa. A foto foi tirada em 1966 por Heave Ralph, que visitava o Museu Nacional em Greenwich, na Inglaterra. O museu, por si só, já possui diversas histórias sobrenaturais e de pessoas que tiveram contato com fantasmas. Ele tirou uma foto da escada e teve uma descoberta aterrorizante ao revelar o filme. A foto e o negativo foram examinados por especialistas da Kodak, mas nenhum deles pôde trazer a evidência de que o negativo tivesse sido alterado. A senhora de Bachelors Grove Esta foto foi tirada por Mary Roof, que é membro de um respeitado grupo de investigação paranormal da Sociedade de Pesquisa, Ghost. Então, só isso já ajuda a aumentar a credibilidade da imagem. Além disso, esta foto foi tirada no cemitério de Grover, em Illinois, que é considerado um dos cemitérios mais assombrados do mundo. Em quinto, o fantasma do banco de trás, Mabel Shineri, após visitar o túmulo de sua mãe no cemitério, tirou uma foto de seu marido que estava sentado no volante do carro. Porém, a surpresa veio após revelar este filme. Ela conseguiu ver que dentro do carro estava uma outra pessoa. E não era qualquer pessoa, era sua mãe falecida que estava no banco de trás. Em quarto lugar, a garota na casa em chamas. Esta foto foi feita por Tony, num salão na Inglaterra, que estava ardendo em chamas. Não havia ninguém no prédio, exceto esta garota, que ficou lá durante todo o incêndio. Nenhum corpo foi encontrado depois do incêndio. E muitas pessoas acreditam que este fantasma era de uma pequena garota, chamada Jane, que acidentalmente ateu fogo no telhado de sua casa. Em terceiro, o fantasma do Lorde Combermary. O Lorde foi atropelado por uma carruagem puxada a cavalo em 1891. E durante o seu funeral, a sua família contratou um fotógrafo para fotografar a ocasião. E depois de revelar o filme, a surpresa, em uma das fotos, o Lorde aparece, sentado em sua cadeira preferida. Em segundo lugar, o fantasma da Força Aérea. Um esquadrão da Força Aérea Real se arrumou para uma foto. Mas um membro, que não tinha sido convidado, acabou se juntando na hora da fotografia. Para a surpresa de todos, o soldado, que estava ali, tinha falecido há dois dias. Fred Jackson, era um mecânico da Força Aérea. E morreu em um acidente causado por uma hélice de avião. Porém, a morte não foi capaz de impedi-lo de participar da sua cerimônia. E a nossa última foto, a Sra. Marrom. Esta foto é com certeza a mais famosa já tirada. A Sra. Marrom. A sombra, a casa grande, em Newford, Inglaterra. A Sra. Marrom é o fantasma de Lady Dorothy, que era a segunda esposa de Charles. A história, na Raquiela, foi pega em adultério, com o Lord Wharton. E o seu marido, acabou a trancando, até a sua morte em seu quarto. E depois de sua morte, o seu espírito, foi visto vagando várias vezes pela mansão. Espero que tenham gostado, de mais esse vídeo no canal. E não deixe de se inscrever, e receber nossos últimos vídeos. E se tem algum assunto que você gostaria de ver, é só deixar nos comentários. Um muito obrigado a todos vocês, que acompanham o canal. E fiquem com Deus.